Os sociais vão poder funcionar, algo até também reforça as inscrições e deve aumentar o número de leis. A reação dos comerciantes da região. Tire isso, santo, eu vou pedir algo de agora, sim. Não, vamos ver. Ai, não. Não vai comer. Pode tomar banho? Não, não. Quem quiser negócio, quer que eu fique, morre agora. Que depois eu não vou falar. A região de Reventura, a fase do Avelã, o que eu sei que eu sei. Sete regiões de estado, a Reventura, a fase do Avelã, a região do Avelã, o que vai. Entra na fase do Avelã, o que eu estou fazendo. Chegou uma situação que você não tinha antes. Tire isso, santo, eu vou colocar. Tire isso, santo, variantes têm mais chances de aparecer nos lugares com mais caros. A matemática é difícil. O vírus se espalha fazendo fóperes. Que às vezes não saem exatamente iguais ao original. É assim que acontece a mutação. Então, quanto mais pessoas do coronavírus conseguirem infectar, mais chances terá de evoluir isso. Os pesquisadores dizem que a vacina é urgente para amarrar esse processo. Mas lembram que a transmissão de todas as variantes do coronavírus é igual. E as medidas de prevenção devem ser também. Quando você freia a transmissão do vírus, você também freia a evolução do vírus. E a gente faz isso como? Com as medidas de distância social, com a lavagem das mãos e a utilização das máscaras. Com essas medidas, a gente consegue impedir tanto a infecção pelo vírus original, quanto pela nova avaliação. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a impulsão do sistema do Amazonas é consequência da repulsão do distanciamento social. E não apenas da ação em novas variantes. O diretor executivo de emergências, Mike Lyon, contou que a OMS tem de equipe em Manaus trabalhando de perto com a autoridade do Estado e do governo federal. E o que falou que a gente tem de equipe em Manaus trabalhando de perto com a autoridade do Estado e do governo federal. E a gente tem de equipe em Manaus trabalhando de perto com a autoridade do Estado e do governo federal.